Fala, my friends! Tudo bem, rapaziada? Marshall de volta aqui para o canal para mais um vídeo e hoje eu tenho um anúncio. E hoje eu tenho uma novidade para contar para vocês. Vamos estrear um quadro novo hoje. Este quadro vai se chamar Marshall Sports. Neste quadro eu vou tratar de tudo sobre o mundo dos esportes, beleza? Como já diz o nome aí, não é mesmo? Então teremos futebol, teremos NBA, teremos eSports, teremos muita coisa aqui no canal. E eu quero saber de você, fora futebol, que a grande maioria aqui do canal que acompanha, eu quero saber qual outro esporte você assiste, qual outro esporte você gosta. Deixa aí nos comentários para mim saber e trazer aqui para vocês também, beleza? Hoje que é o primeiro episódio, hoje é o nosso primeiro programa, nosso primeiro Marshall Sports. Eu vou trazer aqui para vocês a possível saída de Jorge Jesus do Flamengo. Isso mesmo, olha só que bomba. Jorge Jesus pode estar de saída do Flamengo, mesmo podendo ser campeão e mesmo antes do seu contrato terminar. Vou trazer também algumas previsões para a temporada 2019-2020 da NBA. Temos notícias da BlizzCon, do mundo dos esportes. Temos também a crítica que o Vinícius Júnior vem enfrentando. Vinícius Júnior vem sendo duramente criticado e eu vou mostrar tudo isso para vocês aqui no canal, beleza? Então vamos parar de enrolar, então deixa o like, se inscreva no canal se estiver chegando agora, não se esqueça de ativar o sininho. Se você puder também compartilhe o vídeo com todos os seus amigos, mas o sininho é muito importante para você receber as nossas notificações e não ficar por fora do mundo do esporte, beleza? Então bora lá para o vídeo. Jorge Jesus quer voltar para Portugal antes do fim do seu contrato com o Flamengo no final de 2019. Ao menos é o que estampa, encapa o jornal português Record nesta segunda-feira. O jornal também ressalta que o Flamengo tem o desejo de manter Jorge Jesus na equipe, já que o mesmo vem empenhando e vem fazendo um ótimo trabalho na equipe. O Flamengo também já trabalha na renovação do vínculo que se encerra em junho de 2020. Porém, no contrato existe uma cláusula que permite a rescisão amigável em dezembro, caso ambas as partes concordem. Segundo a reportagem, a renovação não avança. Pelo treinador existe sim a vontade de regressar à casa, uma vez sendo que o salário não seria um problema. E o treinador tem consciência que dificilmente em Portugal poderá conseguir um salário igual ao que recebe atualmente no Flamengo, diz o jornal. Jorge Jesus tem feito um bom trabalho aqui na equipe do Flamengo. A equipe lidera o Campeonato Brasileiro com 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que é o Palmeiras. E lembrando que na próxima quarta-feira ele decide uma vaga para a final da Copa Libertadores da América contra o Grêmio. Sendo que no jogo de ida, fora de casa, o Mengão empatou o jogo em 1x1. E você, o que acha? Você acha que Jorge Jesus, mesmo tendo os números a seu favor, mesmo fazendo um trabalho excepcional na equipe rubro-negra, você acha que ele vai mesmo deixar o Mengão? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E ainda falando de Flamengo, se liga a pesquisa que foi feita e se liga esses números. Segundo as projeções do site FiveThirtyEight, o Flamengo está ainda mais perto de conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Após a vitória de 2x0 sobre o Fluminense no domingo no Maracanã, a chance rubro-negra saltou para 97%, deixando o vice-líder Palmeiras com apenas 2% de esperança de título. A projeção do site especializado em cálculos de probabilidade é que o Flamengo acabe com 87 pontos, 6 a mais que o recorde dos pontos corridos com 20 clubes do Corinthians em 2015. A equipe de Jorge Jesus hoje tem 64 pontos, como eu falei na notícia anterior, 10 pontos atrás do Palmeiras. Ops, na frente do Palmeiras. Abaixo de Flamengo e Palmeiras, nenhuma equipe tem chance de título acima de 1% na classificação. O terceiro colocado é o Santos, com 51 pontos, 13 pontos abaixo do primeiro lugar. Há uma semana atrás, a projeção do mesmo site mostrava que o Flamengo tinha 94% de chance do título e o Palmeiras tinha pouco mais de 4%. O Santos, antes da derrota para o Atlético Mineiro, ainda tinha 1% e que agora, segundo o site, não tem mais chance alguma de título. Você concorda? Você acredita nesses sites aí, dessas porcentagens, desses cálculos, dessas pesquisas? Deixa aí nos comentários também, que eu também quero saber. Estou curioso para saber o que você está achando do programa até agora. Já deixa nos comentários aí também. E no último sábado tivemos Real Madrid e Mallorca, molecada. E não é que o Real Madrid jogou mal? Não é que jogou mal? A má atuação do Real Madrid rendeu alguns comentários. E se liga aí na notícia que eu vou falar para você. A derrota e a má atuação do Real Madrid contra o Mallorca no último sábado não passou despercebida. Jorge Valdano, ex-jogador e treinador do clube, falou sobre o momento da equipe no programa El Transitor, da rádio Onda Cero. Um dos alvos do ídolo berengue foi o brasileiro Vinícius Júnior. Segundo o ex-craque, se liga, abre aspas. No último sábado, Vinícius Júnior também havia sido criticado pelo jornal Marca. A publicação avaliou o brasileiro como cisca, dribla, encara, mas a jogada nunca termina em nada. A derrota para o Mallorca foi a primeira do Real Madrid no campeonato espanhol. A equipe perdeu a liderança da competição para o rival Barcelona. E você acha que essas críticas ao jogador brasileiro têm fundamento? Você acredita também que talvez foi por conta da lesão? A lesão sofrida acabou atrapalhando aí tanto a adaptação dele ao clube merengue, como também o seu desempenho acabou sendo afetado devido à lesão, devido ao tempo afastado dos gramados? Deixa aí nos comentários para a gente saber também. E para você fã da NBA, a NBA também tem espaço aqui no Marshall Sports. E se liga aí, eu também sou fã, como você pode ver ali, sempre acompanho quando posso, sempre que dá, estou sempre assistindo os jogos e gosto bastante. E agora eu tenho uma notícia legal para mostrar aqui para vocês. Vocês estão ligados que a temporada 2019-2020 vai começar já amanhã. Amanhã já tem jogo, já começa a NBA com tudo, a nova temporada vem aí, eu mal espero assistir aí o início da temporada. Então se liga aí nas projeções para essa temporada. As vésperas do retorno da NBA, as projeções para a temporada 2019-2020 já começam a ser feitas. Nesta quinta-feira, o site oficial da Liga divulgou a pesquisa anual dos GMs, que são os gerentes gerais das franquias. Entre diversas perguntas, os dirigentes revelaram as suas apostas para MVP, campeão e para os melhores de cada posição. Na briga pelo título, o favorito é o Los Angeles Clippers, O time que por muito tempo foi considerado como o primo pobre do Los Angeles, desponta como principal candidato ao troféu após as chegadas de Kawhi Leonard, que foi o MVP das finais com o Toronto Raptors na última temporada, e Paul Jordan. Para 82% dos dirigentes, os Clippers é a equipe que melhor se reforçou para a disputa desta nova temporada. Milwaukee Bucks aparece ali com 36%, e os Lakers, carrapaziada, olha só, o Los Angeles Lakers do nosso queridíssimo LeBron James vem aparecendo na terceira colocação com apenas 11% dos votos. Estes são os três times mais votados aí, e mais cotados para levar o campeonato, para levar aí o título da NBA 2019-2020. Já na disputa pelo MVP, Antetokounmpo, o nome difícil para se falar, aparece como principal nome. O ala do Milwaukee Bucks é o grande candidato para o prêmio de melhor jogador da temporada regular para mais da metade dos gerentes gerais. 52% é a porcentagem de votos que foi direcionada ao craque. Vale lembrar que ele já foi eleito como MVP da temporada passada. Stephen Curry do Gold State, Anthony Davis do Los Angeles Lakers e Kawhi Leonard do Los Angeles Clippers receberam 10% dos votos cada um. Nikola Jovich do Denver aparece com 7%. Eu acredito que essa temporada, Antetokounmpo, eu não sei se é essa a pronúncia, mas o nome do cara é realmente difícil de se pronunciar. Eu vou deixar escrito aqui, eu quero ver você tentar. Tenta aí em casa para você ver que o negócio é realmente embaçado. Mas eu acredito que esse ano novamente o cara vai ser o MVP da temporada de novo, porque ele vem jogando muito, cara. Eu não sei nem como que os Bucks conseguiram segurar o cara no time, mano, porque o cara está jogando muita bola. O cara está jogando o fino do basquete na NBA. Mas a surpresa mesmo, rapaziada, a surpresa mesmo ficou por conta de LeBron James. Uma surpresa na votação foi a ausência de LeBron James entre os melhores por posição. Para os gerentes gerais, o King, o Rei LeBron, não é mais o principal ala ou ala pivô da liga. Na votação, os melhores por posição são Stephen Curry, melhor armador com 90% dos votos, James Harden, ala armador com 86% dos votos, Kawhi Leonard, ala com 62% dos votos, e o Antetokounmpo, ala pivô com 59% dos votos, e Nikola Jovic como pivô com 48% dos votos. Rapaziada, LeBron James fora dessa lista. Eu quero saber a sua opinião. Você que acompanha a NBA, você concorda? LeBron James, o King, o Rei, o King LeBron, ele deixou de ser importante assim? Não deixou de ser importante para a NBA, é lógico. Mas você concorda com essa votação? Deixa aí nos comentários também, porque olha, LeBron fora de qualquer lista da NBA é complicado, hein? E entre os calouros, Zion Williamson concentra a maior expectativa. Para 68% dos gerentes gerais, o ala pivô do New Orleans Pelicans é visto como favorito ao prêmio de Rookie do ano. Os mesmos 68% ainda consideram que ele será o novato com maior evolução em 5 anos. E a NBA começa dia 22 de outubro, também conhecido como amanhã, molecada. Então, se você, assim como eu, também é fã do maior e melhor basquete do mundo, se prepara que a nova temporada vai começar, e essa temporada vai estar filé demais. E para finalizar, não menos importante, a notícia aqui do mundo dos eSports. ESports também vai ter o seu espaço aqui no programa Marshall Sports. E se liga aí, vamos começar falando da Blizzard, que você sabe que eu sou pouco fã, né, mano? Vocês me acompanham há algum tempo, sabem que eu sou muito fã da Blizzard. E agora, dia 1º de novembro, começa a BlizzCon. E, obviamente, já temos vazamentos. Segundo vazamentos, Diablo 4 e Overwatch 2 serão anunciados na BlizzCon 2019. Em resposta aos feitos pela Riot Games de League of Legends na semana passada, surgem os primeiros rumores da BlizzCon. Evento anual da Blizzard que celebra os seus produtos e costuma ser uma fonte de novidades da empresa. Segundo rumores, para a edição 2019, que será realizada, como eu disse anteriormente, dia 1º de novembro, a desenvolvedora anunciaria nada mais, nada menos que Diablo 4 e um segundo Overwatch. A primeira pista está em uma revista alemã, a GameStar. A edição deste mês possui o anúncio de um livro chamado The Art of Diablo, que aborda a identidade visual da icônica série, incluindo os games Diablo, Diablo 2, Diablo 3 e, quem sabe aí, o Diablo 4. A publicação está em pré-venda no site norte-americano da Amazon, programado para dia 3 de novembro, data de fechamento da BlizzCon este ano. A outra pista vem do streamer Metro, que em sua conta oficial no Twitter, disse que a BlizzCon 2019 terá não só Diablo, mas uma versão remasterizada do clássico Diablo 2. Ai meu Deus! Ai meu Deus! Olha isso aqui, rapaziada! Olha isso aqui! Eu tenho, cara! Eu tenho! É claro que eu vou jogar, não é mesmo? Além de informações sobre o segundo Overwatch, vindas diretamente de uma fonte de dentro da Blizzard, o primeiro material do game seria um vídeo com May, Tracer, Winston e Genji. O game traria modos de jogo PvE e PvP, além de um novo ecossistema de evolução de personagens, que afetaria seus poderes. Eu, é claro, como acabei de falar, vou jogar todos, mano. Vou jogar todos. Eu gosto muito da Blizzard, gosto muito de seus jogos, mas Diablo, World of Warcraft, Overwatch, mano, Diablo pra mim é... Caraca, velho! Que notícia! Então é isso, rapaziada! Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado aqui desse primeiro programa, desse primeiro Marshall Sports. Quero saber da sua opinião. Manda aí embaixo pra mim a sua opinião sincera, se você gostou ou não gostou. E o que você acha que eu posso colocar aqui, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele tapa no joinha, compartilhar o vídeo e, obviamente, também ativar o sininho. Ative o sininho pra você ficar aí por dentro de tudo que chega aqui no canal, Marshall. Beleza? Grande abraço do Marshall. Eu vou ficando por aqui. Espero ver você na próxima aí. Tchau! 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 Tchau!